Oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente a volta dos que não foram, a volta da resenha investigativa. Agora eu tenho um ajudante mascarado aqui do meu lado hoje. Seria o Zorro? Seria o Xerox Holmes? Seria... Não! É o Apolhão! Menino de mãe! Bom gente, hoje eu vou falar pra vocês desse daqui, desse produto aqui que é o Lee Stafford de Prodécio Arne Mist. Quem é minha seguidora antiga aqui do canal sabe que existia esse quadro e eu fazia resenha de um monte de coisa. E eu parei de fazer, não sei porquê, não sei se é porque vocês foram se desinteressando e eu fui me interessando por outros assuntos, mas eu senti necessidade de voltar com esse quadro justamente agora que eu estou seguindo a rotina no pool, porque eu não encontro tanto assunto assim no YouTube, não encontro tanto conteúdo de no pool. Eu falei, gente, por que não criar então esse conteúdo, né? Eu acho que vai ajudar muita gente aí. E hoje eu vou falar de um produto... Ah, mas antes, gente, se você gosta desse quadro aqui no canal, se você gosta de resenha, não esquece que a gente tem aquele esquema marotinho de amizade sincera, que é quando você dá play no vídeo, já clica no gostei, então vai largando seu dedo aí no like que eu quero saber se vocês gostam de vídeo de resenha. Bom, esse protetor térmico aqui, eu encontrei ele numa drogaria que tem na minha cidade. Eu não sei se tem em várias cidades essa drogaria, mas eu sei que em algumas cidades tem, que é a Drogazil. Na Drogazil eu paguei em torno de R$54,00 nesse produto. Foi por aí mais ou menos, tem alguns produtos de cabelo lá importados, e eu encontrei esse daqui. E uma seguidora já tinha me indicado esse produto, olha só, gente, eu pego muitas dicas com vocês também. Em uma forma de padronizar o resenha investigativa aqui no canal, eu criei alguns tópicos, tá? Eu tô até com uma colinha aqui, eu criei quatro, cinco tópicos pra gente seguir, pra ser uma resenha investigativa padronizada aqui nesse canal, entendeu? Então, primeiro, é liberado? Sim, esse produto é liberado pra low e no pool. O segundo tópico é composição. A composição desse produto deixa a gente muito em dúvida. Quando eu postei sobre ele no vídeo, uma semana de no pool que eu fiz, vou deixar linkado aqui no box de informações, se você ainda não viu a minha primeira semana seguindo a rotina no pool, eu falei sobre esse produto e algumas de vocês vieram me falar que ele não era liberado pra no pool. Gente, eu fiquei muito em dúvida, porque eu ainda tô aprendendo sobre isso. Eu fui ler a composição dele, procurei saber, enfim, pesquisei bastante. E tem uma coisa que me deixou muito em dúvida na composição dele, que é PEG-8 de Meticone. De Meticone, sem esse PEG-8, todos os sites que eu entrei, assim, confiáveis e tal, falam que ele realmente, que esse componente realmente é proibido na rotina no pool. Se eu não me engano, é um silicone. De Meticone, isso, é silicone. E esse PEG-8 de Meticone, as listas falam, né, esses sites, esses artigos que eu procurei saber, falam que ele é liberado. É um silicone fraco, é um silicone solúvel em água. Antigamente, quem fazia a rotina no pool, não usava nenhum tipo de silicone. Nem silicone solúvel, nem silicone insolúvel. Porque o que acontece é que não tinha muito produto no mercado com silicones solúveis em água. Então, acabava excluindo, as pessoas que seguiam essa rotina no pool antigamente, acabavam excluindo qualquer tipo de silicone. Algumas pessoas ainda seguem essa rotina no pool de não usar nenhum produto com silicone, mesmo silicone solúvel em água. Eu ainda tô estudando sobre isso, mas o que eu posso dizer pra vocês é que sim, esse produto aqui meu, ele é liberado pra no pool, porque o PEG-8 de Meticone, ele é um silicone solúvel em água, tá? Então, é liberado pra rotina no pool. Então, gente, falando aí do de Meticone, provavelmente, em muitos protetores térmicos, vai ter um silicone. Porque o silicone, ele é usado como termoprotetor também. Então, ele encapa o fio, ele protege o fio do calor também. Então, eu acho muito difícil encontrar algum protetor térmico que não tenha esse tipo de silicone solúvel em água, tá bom? Aqui na composição dele também fala que tem glicerina e extrato de chá. Que eu tenha visto, não tem nenhum tipo de óleo, tá? E assim, ele é uma aguinha mesmo. Então, essa é a composição dele, ele tem ali, né, os componentes protetores, enfim, conservante, essas coisas. Mas ele é, assim, liberado pra no pool. A fragrância desse produto é uma coisa que pega muito em protetor térmico. Ele tem um cheiro bem forte, ele tem um cheiro, ele tem um cheiro doce de perfume importado. Já ouvi dizerem que ele tem cheiro do Angel, aquele perfume Angel, que é uma estrela. Mas eu não acho ele parecido com o Angel, porque eu tenho o Angel, então eu acho ele totalmente diferente da fragrância do Angel. A fragrância dele é bem intensa e fica no cabelo, então eu acho melhor você experimentar antes de comprar esse produto, porque sim, a fragrância dele é bem intensa. E no finalzinho ele tem um cheiro de álcool. Assim que você aplica no cabelo, fica uma mistura de álcool puro com um perfume importado, doce. Então assim, se você tem problema com cheiros, com alergia e tal, não sei se é uma boa ideia, tá? Porque eu acho melhor você experimentar antes de comprar e ter que jogar o produto fora, doar, enfim. E eu acho maravilhoso, porque eu amo o cheiro dele, eu amo a fragrância dele. O cabelo fica super perfumado, eu gosto bastante. Vamos lá agora, minha gente. O que esse produto promete, Sarah? O que ele promete? Vamos ver se ele cumpre o que ele promete. Ele fala assim que é o quê? Um spray de brilho e ele é um protetor térmico. E é isso. Olha, aqui não fala que reduz frizz, não fala nada. Sério, não fala nada aqui na embalagem que ele reduz o frizz. Fala só que ele tem extrato de chá verde, que é antioxidante, ajuda a proteger o cabelo, do dano causado pelo calor e do dano externo também, dano environmental. Como que... O que é isso? É tipo poluição. Ah, gente, vocês entenderam? Poluição, sabe? Essas coisas que acabam afetando o nosso cabelo. Fala aqui que ele protege também disso. É... Fala pra não chegar perto de fogo, porque ele é inflamável. E fala assim, have fun, look wicked, smell beautiful. Fica linda, fica maravilhosa, lacradora, afrontosa e fica cheirosa. É isso que ele quis dizer aqui, tá bom? E aí, o que eu acho que esse produto faz? Gente, não dá pra eu chegar aqui pra vocês e falar assim, olha, esse produto protege muito, eu senti meu cabelo protegido enquanto eu tava usando difusor. Legal falar aqui pra vocês também que eu não uso a chapinha e eu não uso babyliss. Eu uso secador com difusor. O que eu senti de resultado? Vamos ao resultado agora. Eu senti que não reduziu o frizz, eu não senti que ele hidratou o cabelo, até porque ele não promete isso, ele é uma aguinha protetora, enfim, tá em extrato de chá verde, mas chá verde que eu saiba não hidrata o cabelo. O que eu senti com ele? Não dá pra você utilizar um protetor térmico e ali na hora você fala, nossa, como meu cabelo tá protegido. Eu não sinto isso, tá? Eu senti que utilizando ele sempre, o meu cabelo fica mais hidratado, mas não por conta dele hidratar, é por conta dele proteger. Então a minha hidratação dura mais. Então as pontas do meu cabelo, principalmente, não ficam espigadas com facilidade, não fica aquele aspecto ressecado depois que eu seco o cabelo. Então eu acho que o que ele promete, ele cumpre. Brilho, eu não acho que ele dá um super brilho, assim, que eu falo, nossa, que brilho. Eu acho que todos os produtos que eu uso na minha finalização, óleo vegetal que eu uso na finalização, enfim, ajuda muito a dar brilho. Então eu não acho que o brilho, ele é o responsável, sabe? Eu acho que ele é um bom protetor térmico, mas ele não hidrata, ele não nutre o cabelo, ele não é um tratamento, ele é um protetor. Ponto. Agora, eu pagaria cinquenta e poucos reais novamente num produto desse? Eu pagaria com certeza. Uma, porque ele é liberado pra no pool, outra, porque ele protege o cabelo do calor, e eu acho muito difícil encontrar protetores térmicos que não pesem no cabelo, protetores térmicos que tenham só essa função de proteger. porque eu, por exemplo, finalizo meu cabelo com creme de pentear, com óleo vegetal e ainda com uma gelatina, um gel. Então já é muito produto ali pra estar hidratando meu cabelo, pra estar tratando meu cabelo, pra dar definição, pra dar brilho. O que eu procuro realmente é só um produto que proteja o meu cabelo do calor ali na hora do secador, e é isso que ele faz. Então eu acho que é um produto que vale a pena, é um produto que dura muito tempo, porque você não precisa... deixar no seu cabelo, você não precisa molhar, deixar o seu cabelo encharcado dele. Mas eu aplico principalmente nas pontas, pra sentir que realmente não tá fritando o meu cabelo, né? Então eu acho que vale a pena pra essa finalidade, simplesmente pra essa finalidade. Ele não é um bom produto pra revitalizar o cabelo, ele não é um bom produto, sabe, pra hidratar o cabelo, se o seu cabelo tá seco, não. Ele é um protetor térmico, ponto. É pra isso que ele serve, é isso que ele cumpre. Tá bom? Se você compra ele esperando outras coisas milagrosas, eu acho difícil. Agora, se você usa chapinha e quer experimentar, você usa babyliss e quer experimentar, talvez ele dê mais brilho do que num cabelo que não foi modelado com esse tipo de calor intenso, né? E é isso, minha gente! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou da dica de hoje, não esquece de deixar o seu like aqui pra mim, o seu gostei, o seu joinha. Não se esqueça também de se inscrever no canal pra receber todas as novidades. Espero que vocês tenham gostado aí da volta, da resenha investigativa aqui nesse canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Senti que o... Mas eu passo principalmente nas pontas do meu cabelo, é... Pra... Mas eu... Mas eu gosto de aplicar ele principalmente nas pontas do cabelo. Então, é o seguinte. Muita gente que segue NoPool, antigamente... Então é o seguinte. Antigamente, o NoPool, ele não... não era... não... É o cabelo. Então, na verdade...